Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Esse aqui é o capacete NASA Bat Popo Capacete com viseira grossa 2mm, antirrisco Narigueira Entrada de ar no queixo Duas entradas de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás Estabilizador de velocidade Casco dele é bem legal Viseira de troca rápida Tem colorida também O fecho é micrometro Toda a forração desse capacete é removível Bavete e bem leve A gente envia ele para todo o Brasil Mostrou os desenhos, o detalhe do desenho Tem todos os tamanhos E a gente tem peça de reposição também Quem quiser viver ao vivo é Rua Pompona 932 Nosso WhatsApp é 011-9806-7042 Qualquer dúvida é só chamar a gente aí Valeu? Galera, segue a gente Deixa um like no vídeo E até mais, valeu!